A gente vai se acostumando Agora não tem o direito de me questionar Porque ela tá de volta na cidade E no meu coração essa é a realidade Quarenta por cento já é seu Mas sessenta por cento ainda é dela Eu não sou imune a recaídas O amor da minha vida ainda é ela Quarenta por cento já é seu Mas sessenta por cento ainda é dela Eu não sou imune a recaídas O amor da minha vida ainda é ela Quando você chegou Não te enganei eu te falei que eu tinha um grande amor Você quis arriscar Agora não tem o direito de me questionar Porque ela tá de volta na cidade E no meu coração essa é a realidade Quarenta por cento já é seu Mas sessenta por cento ainda é dela Eu não sou imune a recaídas O amor da minha vida ainda é ela Quarenta por cento já é seu Mas sessenta por cento ainda é dela Eu não sou imune a recaídas O amor da minha vida ainda é dela Quarenta por cento já é seu Mas sessenta por cento ainda é dela Eu não sou imune a recaídas O amor da minha vida ainda é ela Isso é Fábio Diniz falando de amor Eu não sou imune aedu E não sou imune a recaídas